Música Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Bom Dia Região, nessa quinta-feira, dia 22 de setembro, com as principais notícias do norte e também nordeste gaúcho. Quem está aqui comigo hoje é a minha colega Ragnar Azago. Bom dia, Ragnar. Bom dia, Natielle. Bom dia a você, espectador que nos acompanha aqui nas telinhas da TV. Bom dia. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Lembrando de deixar o seu curtir, deixar o seu comentário aí na nossa live, falar de que cidade você nos acompanha nesta manhã de quinta-feira. Parece, né, Natielle, que é início da semana, mas na verdade a gente está quase no fim já da semana, né? Isso que é o bom do feriado, para as pessoas descansarem, né? Para você tirar aquela sobrecarga e começar com tudo o novo dia que se inicia. Pensando que é terça, mas já é quinta, né? Então a gente vai divulgar para você, com certeza, as principais informações da região norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Também a previsão do tempo, né, que hoje é sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuvas a qualquer hora. Previsão de seis milímetros, então, ao longo do dia de hoje. Você pode observar as imagens ali no céu de Erechim, né? O céu tem sol, é um sol que está encoberto com tantas nuvens, né? Essa sensação de abafamento, mas depois a nossa colega Andressa Tomaz vai trazer mais detalhes que eu acho que a previsão é para esfriar. Ah, você viu alguma coisa sobre isso, né, Thiele? Pois é, pelo que eu sei, hoje, né, no caso... Parece conversa de comadre. A máxima é de 13 graus, né? E amanhã a tendência fica assim. Mas já está chegando a primavera, né, Raí? Então, assim, a tendência é que daqui para frente, por mais que tenha alguns friozinhos, já vai começar a esquentar, né? Pois é. E a gente quer saber de vocês, vocês preferem aí o inverno ou o verão? Porque eu, por mim, tanto faz, eu gosto dos dois. Sério, eu não gosto muito do frio, não. E eu vi ontem uma notícia da METSUL que diz que a primavera vai ser um pouquinho gelada, mais do que o normal, né, Thiele? Então, né, vamos aguardar aí as próximas previsões. Então, vamos começar de notícias. Isso porque todos os municípios... Todos não, né? A maioria dos municípios da região, então, realizaram atividades referentes ao 20 de setembro. Então, para comemorar o Dia do Gaúcho e a Revolução Farroupilha, vários municípios da região comemoraram a data com atividades tradicionalistas. Então, Barra do Rio Azul fez o tradicional desfile temático ainda no fim de semana. Aratiba teve o famoso costelão e apresentações artísticas. Benjamin Constantes do Sul realizou seu primeiro acampamento Farroupilha, que contou com apresentações, música e comida. Herval Grande realizou um gaitaço beneficente. Mariano Moro, Severino de Almeida e Erebango tiveram atividades nas escolas. Cacique Doble fez cavalgada e uma missa. E Pai e Filho, então, realizou o quinto acampamento Farroupilha. Quer saber mais detalhes a respeito de cada atividade que os municípios da região fizeram em suas cidades? Como que foram as apresentações? Quem participou? Então, tudo isso você confere ali no nosso site, jornalbondia.com.br. Tem uma aba só da região, então, onde você pode acessar e ficar sabendo do seu município, também ficar sabendo de todos os municípios aqui da nossa região, né? E também, hoje, saiu na edição impressa, então, né, Raguinho, um apanhado completo de como que foi essa data aí do 20 de setembro, esse dia nos municípios aqui da nossa região. Então, a gente trouxe rapidamente aí pra vocês ficarem sabendo e também ficarem mais informados através do nosso site. Muito bem, a Tia Eugênia Terra está participando com a gente no Mato Grosso. Obrigada pela sua participação, tá bom, querida? Uma ótima quinta-feira pra você. E você que nos acompanha, faça como a Tia Eugênia e deixe o seu comentário, o seu bom dia e de onde você nos assiste nesta manhã de quinta-feira. E olha só, vamos falar agora sobre a Romaria de Nossa Senhora da Salete tradicional de Marcelino Ramos, né, que acontece neste fim de semana. Depois de dois anos, a Romaria de Nossa Senhora da Salete em Marcelino Ramos voltará a ser realizada de forma presencial e com uma grande expectativa de público. Em 2019, o último ano que ela foi realizada, passaram pelo santuário entre 45 e 50 mil romeiros, número que deverá ser superado este ano. Na segunda-feira, né, então, foi realizada a tradicional procissão luminosa para comemorar a data da aparição de Salete na França. Devotos dos mais diversos locais participaram do evento religioso, considerado um dos maiores de toda a região. Nos dias 24 e 25 vai acontecer, então, a tradicional procissão... Não, nos dias 24 e 25, perdão, vai acontecer uma extensa programação com missas, terços, procissões e outros eventos. Mas, além dos romeiros e devotos, a Romaria atrai muitos ambulantes e pessoas que vivem no mercado da informalidade e que visualizam uma boa oportunidade para vender os mais diversos tipos de produtos. O fiscal de tributação da Prefeitura, o Joel Terribili, alerta para que este ano sejam aplicadas algumas restrições previstas numa lei criada em 1991. Ele disse o seguinte, a principal mudança é que, a partir de agora, não será mais permitido a instalação de barracas e ambulantes no trajeto da procissão, que compreende do Lago da Matriz até o início da subida para o santuário. As vendas, então, de ambulantes serão concentradas somente no camelódromo da Rua Rui Barbosa e no pavilhão da João Pepa e da LCLB. A medida foi tomada para garantir uma maior fluidez para que os devotos que participam das procissões e também transitavam com dificuldades, muitas vezes em razão das barracas e calçadas nas vias públicas, não precisem enfrentar esse tipo de dificuldade. Está aí, então, a alimentação e a balsa também será observado com relação às barracas de alimentação. A Vigilância Sanitária vai verificar a situação e quem não atende às exigências não poderá comercializar os alimentos. Quanto à balsa, que faz o trajeto do Rio Uruguai, ela vai funcionar 24 horas de sábado para domingo. Está aí, então, a informação sobre a romaria de Nossa Senhora da Salete que acontece em março, ali no Ramos. Muita fé e devoção nesse evento, né, Natieri? É verdade. E promete, como o pessoal da organização já falou, no último ano em que aconteceu, 2019, antes da pandemia, chegaram a 50 mil romeiros e a expectativa é que dessa vez seja maior. Então, é uma grande romaria aqui da nossa região que acontece nesse fim de semana. Então, agora vamos seguir com mais informações. Agora a gente vai falar a RAG de Itatiba do Sul. Sabe por quê? O pessoal, os alunos ali de Itatiba do Sul participaram de um campeonato de xadrez. Olha que bacana. Então, os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo Neves, acompanhados da sua coordenadora, professora Sueli Santolin, e da secretária de Educação, professora Simone Rovani, participaram, no último domingo, dia 18 de setembro, do segundo Open de Xadrez de Erechim. Competiram, então, com as categorias sub-12, sub-15, adulto, masculino e feminino. E as colocações, então, em que o grupo ficou? Primeiro lugar na categoria sub-15, com a aluna Rosângela Puskman. Terceiro lugar na categoria sub-12, feminino, com a aluna Stephanie Sibuski. Segundo lugar com o aluno Ronald Puskman, na categoria sub-12, masculino. Quarto lugar na categoria sub-12, masculino, com o aluno Charley Sibuski. E o professor Daniel Goulart também competiu e alcançou o primeiro lugar na categoria adulto, masculino. A oficina de xadrez, então, ela é oferecida aos estudantes nas terças-feiras, como parte do projeto Núcleos de Inclusão Social da Cufa de Federico Westphalen, numa parceria com a Foz Chapecó Energia. Então, olha só que bacana, né? O pessoal de Itativa do Sul aí se destacando no xadrez, né? Aprendendo com uma oficina e aí podendo colocar em prática em competição e ainda se destacando. Muito bacana. Com certeza. Agora falamos de São Valentim, que realiza a ação em prol do Setembro Amarelo. Olha que bacana. No último dia 13, a Secretaria Municipal de Educação de São Valentim, juntamente com a psicóloga Verônica Santos, confeccionaram os materiais da campanha de prevenção ao suicídio. A psicóloga fez ainda visitas nas escolas do município para entregar os materiais. Foram entregues girassóis aos professores e panfletos com informações sobre sinais e sintomas de sofrimento psíquico entre crianças e adolescentes. No Brasil, a faixa etária mais alarmante é a de jovens e adolescentes de 15 a 25 anos. Falar sobre saúde mental desde a educação infantil é um passo muito importante para mudar essa realidade. O que devo fazer ao perceber os sintomas? Entre em contato com profissionais da área da saúde do seu município que eles irão realizar as orientações necessárias. Muito importante, né? Esse destaque que todos os municípios da nossa região dão ao Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio, né, Nathiele? É verdade. Muito bacana, então, essa ação aí de São Valentim. E, claro, como você citou, outros municípios da região também estão realizando as suas ações. E, claro, que não é só no Setembro que a gente precisa lembrar da prevenção, né, mas também durante todo o ano a gente precisa estar consciente, olhar para o lado, dar um abraço e, caso precise de ajuda, né, procurar responsáveis para receber ajuda, enfim, receber uma orientação, né? Então, agora a gente já está se encaminhando, né, Ragui, para o fim do nosso programa. Hoje foi um programa mais curtinho, mais rapidinho, né, mas amanhã tem mais. Mas antes da gente ver a previsão do tempo, que a nossa colega Andressa Tomás se preparou para nós, temos uma dica para vocês. E eu acho que quem acompanha o Bom Dia Região já sabe que dica é essa, né, já conhece. Mas, Ragui, conta para o pessoal qual é essa dica. Então, essa dica é o Cartão Saúde Santa Mônica, que é um novo jeito de cuidar de você. Não é um plano de saúde, mas um cartão de descontos, que te dá descontos a todas essas vantagens. Escuta só. Consultas médicas, exames por imagem, exames de laboratório, fisioterapia, fonaudiologia, internações, laboratório do sono, também a medicina hiperbárica, medicina nuclear, nutricionistas, pacotes cirúrgicos e vacinação. Tudo isso dentro do centro hospitalar e também com médicos conveniados. Não perca tempo, busque por mais informações no site santamonicahospital.com.br barra cartão ou se dirige até o centro hospitalar Santa Mônica, que lá uma equipe super preparada vai te atender e te explicar todas estas vantagens. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Antes da gente ver a previsão do tempo, Ragui, a gente tem dois comentários aqui para ler para vocês. Vamos ver. Isso porque o Marcos Souza Tatiana mandou bom dia, abraço a todos vocês do Jornal Bom Dia. Que legal. Bom dia, tem uma ótima quinta-feira. E também a Linda, que está sempre conosco, está sempre comentando, né? Linda mandou bom dia, maravilhoso, ótimo dia a todos. Bom dia, então, Linda. Obrigada pela participação. A gente sempre espera, né, Ragui? A gente já conhece alguns rostinhos aqui, que estão sempre conosco. Então, a gente fica esperando, né, que mande o seu bom dia, que interaja com a gente. Então, muito obrigada, Linda, pela sua interação, pelo seu comentário. E também tem uma ótima quinta-feira, né? Então, agora a gente vai conferir como que fica a previsão do tempo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo nesta quinta-feira aqui para Erechim e região. Olha só, essa quinta-feira já começa bem atípica, diferente do que a gente estava acostumado aí nos últimos dias com o clima. A quinta-feira vai começar mais fria aqui na região. As temperaturas vão ficar mais amenas pela manhã, vão sofrer um declínio. A gente vai sentir um pouquinho essa diferença, porque podem chegar aí temperaturas a 4 graus. Mas, ao longo do dia, já esquenta, as temperaturas já ficam mais elevadas, chegando aos 20, 23 graus. Pode haver algumas possibilidades de garroas aqui para a região, mas não serão nada intensificadas. São mais garroas passageiras, chegando aí aos 5, 6 milímetros. A gente também vai ter uma quinta-feira bem ventosa, então é preciso ter bastante atenção, podendo ter ventos aí chegando aos 40, 70 quilômetros por hora. Vamos então para a nossa tela para conferir como vai ficar o tempo aqui em Erechim e também algumas cidades próximas. Erechim, a mínima vai ficar em 4 graus e a máxima chega aos 13. A umidade do ar é de 66% e a possibilidade de chuva é de 6 milímetros. Em Barão de Cotegipe, a mínima é de 9 graus e a máxima chega aos 17. A umidade do ar se concentra em 53% e a 5 milímetros de chuva. Já em Marcelino Ramos, a mínima é de 11 graus e a máxima chega aos 20. Fica um pouquinho mais quente aí na cidade. A umidade do ar é de 58% e a possibilidade de chuva é de 5 milímetros. Essas e outras informações sobre a previsão do tempo, você acompanha aqui na nossa programação na TV Bom Dia. Até mais! Muito bem, essas foram as informações da Previsão do Tempo. Agradecendo a todos vocês que nos acompanharam nesta manhã de quinta-feira e reforçando o convite para amanhã a partir de 15 para as 9. Novamente a gente encontra você aqui no programa Bom Dia Região. Lembrando que amanhã tem o Delícias do Bom Dia que vai te ensinar a preparar coxinha. Olha que legal, Nath. Que delícia mesmo, né? Literalmente. Isso aí, então, pessoal. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, a quem comentou, né, Ragu? E amanhã esperamos vocês, então, a partir das 8h45 com mais notícias, mais informações do Norte e Nordeste Gaúcho. Te esperamos. Até lá! Até lá! Tchau, tchau!